E aí galera, bom dia! Quinta-feira já, em semana tá voando Como é que tá de vocês aí? Espero que esteja tudo em paz também E vamos nessa, um dia super abençoado e produtivo aí pra todos nós Pessoal, tô aqui mexendo num HPG42 E eu tô sentindo a máquina muito lenta, travando, esquentando Liguei, falei com o cliente E pra dar uma olhada na máquina, né? Desmontei e vou mostrar o resultado pra vocês Tá de boa, né? O culerzinho, um pouquinho de poeira E aí? Diga aí, se dissipa alguma coisa aqui Passa ar quente pra fora Esse aí mereceu todos os memes de podrão do ano Porque obstrução total ali, né pessoal? Como é que a máquina funciona? Como é que sai o calor do notebook? Me explica? Então tem uns negócios que não tem condição Pessoal, mais um notebookzinho aqui, um Asus Esse aqui é um X451C Ele é um notebook simples, tá ligado? É um Celeronzinho com 2GB de memória A maquininha que chegou aqui, morta Vou contar a história dela aqui pra vocês Esse notebookzinho, esse Asus, ele foi numa outra assistência E lá eles condenaram a placa-mãe Ela trouxe pra cá, até demoramos um pouquinho pra fazer a análise dela Pra achar o defeito Mas porém a gente achou que conseguiu colocá-la pra rodar Mas ela não tá 100% Tem máquina que fica cheia de BOzinha Aí ela não tá carregando a bateria Tem hora que ela trava toda Aí a gente já trocou HD, trocou memória Fez um acaralhado de teste aqui Só que a gente não conseguiu achar o defeito em si ainda E é sem condição liberar uma máquina assim nesse estado Então a gente conversou com a cliente Ela falou assim, ó, não tem muita pressa não Então a gente vai mexendo com calma, com cuidado Vai verificando, fazendo os testes, né Aí vamos ver Às vezes pode dar certo, pode não ficar bom também Essa plaquinha aqui, pessoal É uma plaquinha do Lenovo 1-4-3 E ela tá funcionando Ele liga na bateria Porém, enquanto pluga o carregador, ele não carrega O problema é que ele queimou aqui, ó Esse 6 aqui, o PC4039, queimou essa área Queimou também esse capacitorzinho aqui, ó Que é como se fosse uma proteção O outro que tinha do lado aí já esfarinhou Então a gente, o problema de mexer aqui É que a gente tem que ver se a placa não descamou Depois que a gente tirar o componente Aqui é um caso daqueles que a máquina tá ligando Porém, se eu for mexer aqui, qual o risco dela dar uma pane? Porque é justamente a linha de alimentação do processador Então a gente vai passar essa informação pro cliente Se ele autorizar, a gente vai dar seguimento Mas ele ciente que corre esse risco A história saiu de ordem, pessoal Mas é da placa do Lenovo aí que eu falei Que ela não tá funcionando quanto plugo carregador Ela tá funcionando só na bateria Azulzinho aí, pessoal Tava rodando até de boa Travou aqui agora Tive que desligar ele no botão Vou dar um restart nisso Pra ver se ele vai funcionar o sistema Então é isso Tá vendo como é que tem que deixar ligado o tempo todo Pra gente verificar o funcionamento Missão da remissão cumprida Lenovo G50 Antes não carregava Quanto punha o carregador Que ele queimou o circuito de start Esse aqui é um Core 3 Eu acho que ele é quinta geração já Então como eu mostrei pra vocês no vídeo Às vezes aqui o que acontece O componente queima Mas ele mantém um funcionamento parcial da placa O problema é quanto tem esse tipo de curta E mata muita coisa na linha de alimentação Aí é difícil demais de detectar o defeito E dá aquela canseira, né Aí você leva dias e dias a fim Estudando a placa Aí tem que vir lá da ponta da placa Medindo, sacando componente Aí é aquela novela Agora quanto assim tem funcionamento Ó, de boa A gente vai fazer aquele teste de stress, né Pra ver se o reparo vai ficar tudo bacana Não é porque funcionou Quer dizer que tá 100% Vamos fazer o teste Se correr tudo bem A gente vai informar pro cliente A gente vai informar pro cliente